O governo voltou atrás, a taxa chegou a ser aprovada na especialidade com o acordo das finanças e do Seguro Sanches, que era secretário de Estado de Energia, e no dia a seguir é o primeiro-ministro que dá indicação ao grupo parlamentar do Partido Socialista para repetir a votação e para chumbar essa possibilidade e toda a gente compreendeu que foi a pressão da EDP que de um dia para o outro compreendeu que tinha sido aprovada uma taxa sobre as suas rendas milionárias e não permitiu que isso acontecesse. E o Seguro Sanches acabou por sair do governo, ou seja, quem se mete com a EDP acaba sempre por sair. Há uma coisa que eu acho também muito interessante, que é o facto desta gente perceber de tudo. Porque passam pela banca, ou seja, uma série deles passaram ou pelo Espírito Santo ou pelo Goldman Sachs, dependendo dos seus circuitos, mas passam pela banca, passam pela energia, passam pelos transportes, passam pelas comunicações. Pelítio, pela indústria extrativa, porque eles no fundo percebem de negócios. Exato, porque quando se perguntaram ao André Ventura sobre esta lista, que é uma lista pronta, que é comprovada até por dados oficiais sobre os financiamentos. Tribunal de Contas e... E, portanto, não há... Disse sim, senhora, que o problema não era ele ser financiado por ricos e, portanto, aparentemente, o regime afinal já é bom, desde que o financiam... Exato. É um partido anti-sistema. Não discrimina, não discrimina. Não discrimina-se o sistema, me financiar, eu adoro o sistema. O pior do sistema, que isto é o mais podre que há no sistema. Podre do sistema, claro, e que está por trás, aliás, de todos os casos, depois eles gritam muito corrupção, normalmente todas as pessoas já estão na lama, não é? Enquanto não estiverem na lama, estiverem a pagar-lhes, estão sempre ótimas e vão-os de mim investigar, vão proteger toda a negociada.